A Câmara Municipal de Goiânia, através de licitação pública, contratou a Cial Telecom para realizar a modernização de diversos ambientes aqui da casa, implantando soluções tecnológicas de alta performance no plenário, em salas de reuniões e também em auditórios parados aqui pelo prédio. Vamos lá dar uma olhada? E é aqui no plenário onde foram instaladas as principais tecnologias. Eu estou falando de um videoall, de um sistema de sonorização de alta definição, câmeras robóticas para acompanhamento dos pronunciamentos dos vereadores e, o mais importante, o primeiro sistema de votação por biometria do Brasil. O desafio foi adicionar a leitura biométrica ao sistema de votação da Shure e essa integração foi desenvolvida pela Cial Telecom em sua própria software house. O novo sistema de votação gera diversos relatórios, como contagem de coro, quem falou e por quanto tempo, o tempo que cada partido falou e o resultado da votação. Além disso, o presidente tem acesso aos dados em tempo real para fazer o controle de todas as reuniões. A gente tinha um sistema de votação muito arcaico, dava mais trabalho do que funcionava. Com esse novo sistema de votação, a gente tem um controle total, pois ele é um sistema redundante em vários aspectos, mas a gente pode destacar a segurança, porque o vereador só usa o sistema se ele usar o cartão dele e a biometria, ou seja, uma verificação em duas etapas. Bom, a Cial Telecom usou toda a sua expertise desde o início, desde a concepção desse projeto até a entrega final, para proporcionar uma grande experiência para o cliente. Nós entregamos ambientes integrados, ambientes modernos, tendo a certeza que nós conseguimos entregar um projeto que atendeu às expectativas e necessidades do cliente. No mini auditório e na sala de reuniões da presidência, foram instalados projetores, terminais de videoconferência e um sistema de streaming de vídeo. E o mais importante é que todas essas soluções podem ser gerenciadas ou controladas através de um tablet como esse daqui. Na sala de reuniões, onde são feitas as comissões de inquérito, foram instalados um videoall, tela interativa, sistema de videoconferência e streaming. Ou seja, as reuniões feitas nesse local podem ser transmitidas pela internet ou pela rede local. Também está sendo implementado um estúdio de TV para TV Câmara, onde a SEL Telecom é responsável pela obra civil, acústica, mobiliário, infraestrutura elétrica e de dados e climatização, entregando um ambiente pronto e completo para a produção audiovisual. Quando nós chegamos aqui, vindo de uma licitação pública, nós encontramos aqui uma estrutura bem falha, bem desatualizada, parte elétrica, parte rede de dados também, bem precária, que não comportava quantidade de equipamentos e tecnologias também. Nós tínhamos aqui a missão de instalar. Então, isso fez com que nós precisássemos desenvolver tanto a parte de rede, quanto a parte elétrica totalmente apartada, para poder comportar todo o sistema de modernização. Na minha opinião, a única empresa capaz de entregar, nos mínimos detalhes, este tipo de serviço é a Cial, pois ela presta atenção tanto no atendimento, quanto na qualificação técnica dos profissionais que eles trabalham e pela robustez dos equipamentos que estão instalados aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Hoje a gente tem um criado mais moderno em áudio, vídeo e automação. Qualificada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo prazos de entrega para garantir a qualidade final do seu projeto. Legenda Adriana Zanotto